Salve, salve galera, salve, salve molecada, voltamos trazendo mais um vídeo no canal Clóbulo de um Gamer Oficial e hoje estamos trazendo um vídeo informativo para os que já são membros do canal e para você que talvez venha ser membro do canal. Pessoal, estou aqui na minha página inicial do YouTube e avisar aos membros que hoje já são membros e você que talvez venha ser membro, nós alteramos relacionado aos sorteios do canal. Agora nós teremos sorteios mensais ou de um jogo ou de uma DLC e porém, porém, os níveis 2, 3 e 4 participam do sorteio. Então quem é a família Rúdel? De coração, participa com um número. Quem é a família Rúdel? Para sempre, participa com dois números e quem é família Rúdel? Para sempre, nível ouro, participa com os mesmos quatro números que já era antes. O que alterou foi que o sorteio vai ser todo o mês, a gente vai procurar fazer esse sorteio, pessoal. É todo final de mês. Então no finalzinho desse mês, no último dia, dia 30 ou 31, tem o sorteio. Então aí todo mundo já fica atento. Dia 30, se o mês for até o dia 30, dia 30, se o mês for até o dia 31, será dia 31. Então nível 2, 3 e 4 participam do sorteio, falando errado, e o nível 2 ganha um número, nível 3 ganha dois e o nível 4, como já era antes, continua recebendo quatro números para o sorteio. tá bom? Então isso é a principal mudança que a gente colocou no canal. Por que que eu não coloquei o sorteio para o nível 1? Por enquanto não dá para me pôr no nível 1. O nível 1, como é um valor muito, muito baixinho, tipo um valor simbólico, eu decidi não colocar. Até o pessoal puder e quiser migrem do nível 2, do nível 1 para o nível 2, para vocês poderem também estar participando. Então, você que está chegando agora no canal, quiser ser inscrito no canal, se inscreva com a gente, venha conhecer o nosso canal e se você gostar e quiser ser membro, entre a partir aí de qualquer nível, claro, mas se você quiser participar dos sorteios mensais, entre no nível Família Rodeu de coração para cima, beleza? Aí você terá a oportunidade de participar com um dois ou até quatro números no dia do sorteio. Outra coisa, pessoal, quando nós formos sortear DLCs, né? Se acaso a gente for sortear alguma DLC de ouro, troque ou América Troque, e daí o membro que ganhar, tiver a DLC, e quando for nesse caso, a gente vai abrir uma opção dele poder escolher um, a gente vai deixar um ou dois jogos para ele que possa escolher no lugar, tá bom? Agora, quando for só jogos, jogos, simplesmente vai ser os jogos. E se acaso a gente sortear algum jogo repetido, né? E um membro já ganhou e voltou a ganhar, a gente deixa da opção dele trocar esse jogo também, tá bom? Então, eu acho que está bem explicadinho, é um vídeo curtinho, tá? É para que vocês fiquem atentos e convidar o pessoal venha ser membro, o pessoal venha conhecer o canal, e o pessoal aí do nível 1, né? Onde nós temos um número razoável de amigos, migrem para o nível 2, a diferença não é muito grande, né? E também dar a oportunidade de vocês virem participar. E o nosso Multiplay exclusivo também a gente abrangeu para todos os níveis, tá? Então, desde o nível 1 até o nível 4, desde que você queira e tenha o tempo, venha rodar o nosso Multiplay exclusivo, que nós estamos apenas esperando o MP liberar, né? Para que nós possamos estar fazendo nossos comboios, tanto no América como no ETS. Lembrando sempre, assim que sair, nós estaremos fazendo os comboios exclusivos com os membros aí, para brincar e trocar aquela ideia marota. Então, tá a dica. Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar, os membros, né? Que já são membros, me perguntem lá no grupo de WhatsApp. Ah, outro detalhe que eu estava esquecendo, é... A partir do próximo sorteio, a gente vai estar sempre divulgando lá na aba Comunidade, o nome do membro e o prêmio que ele ganhou, que a gente não estava fazendo isso antes. Então, como a gente abrangeu para mais, para o grupo aumentou, né? Para os outros níveis também, nós estaremos deixando sempre lá na aba Comunidade, claro, sempre nós deixamos o informativo do jogo que vai ser sorteado e o seu número da sorte ou os seus números da sorte. E depois vão estar deixando no aba Comunidade quem ganhou e qual foi o jogo, que aí, no caso, a gente vai pôr por... para deixar mais, bem, bem, mais informado os demais membros, mas a gente deixa tudo certinho lá. Então, beleza, pessoal? Então, agradeço aí a vocês e espero que não tenham dúvidas. Qualquer coisa, me procurem no grupo de WhatsApp dos membros exclusivo. E se você é inscrito, já está o convite, se inscreve, aciona o sininho. E se você quiser, venha a ser membro do canal. Até o próximo e fui! E se você quiser, venha a ser membro do canal. E se você quiser, venha a ser membro do canal. Obrigado.